Tem umas backing vocals que cantam melhor que a cantora principal? Não é muito. Falar de artistas que são pouco conhecidos e que mereciam ser mais conhecidos, né? Os caras eram bons, só que fizeram sucesso regional. Poucos fizeram sucesso Brasil. Não dá pra todo mundo, até matematicamente falando, todo mundo ter um sucesso nacional. Fala, meu povo! Tá chegando o B3+, o podcast musical mais legal e divertido do Brasil, menos para os fãs de André Barsinski. E nós estamos chegando. Nós já estamos em top 5 aí no Spotify, podcast de música mais ouvido. Mas precisamos de vocês pra chegar em primeiro, né? Sim. De vocês, como? Segue a gente, compartilha a gente. Divulga a gente, entendeu? Pega corte nosso aí, você põe lá em tudo que é lugar, TikTok, Instagram, marca lá o B3 Música. Vamos divulgar. Porque se a gente chegar em primeiro, nós vamos trazer um ouvinte nosso, um internauta nosso pra fazer o programa aqui, ó. Olha. Pra falar tudo que ele sempre quis falar pro Ice Blue e nunca teve oportunidade. Aqui. Pra mim, né? Eu sou seu fã, eu gosto de você mesmo, você é incrível. Ou a gente podia trazer aquele cara que o Blue foi buscar aquele dia lá na casa dele. Isso é bom, hein, cara. Isso é bom. Ô, Blue, o cara tá sob observação, hein? Não passou. Período sabático. Tá em período de observação. Hoje tem um tema muito bacana também. Que é o quê? São músicos, cantores, que são muito bons. Muito bons, mas que não são conhecidos do grande público. Ou seja, aqueles que não estouraram, né? Que não fizeram esse sucesso, de todo mundo reconhecer os caras. Pode ser o que for, cantor, cantora, guitarrista, baixista, saxofonista, tecladista. Porque tem um lance, né, João, você que é produtor musical, que é muito louco, né? Porque tem vários discos de grandes artistas e bandas que os caras contratam músicos absurdos pra gravar o disco. Sim. Mas no show, não é uma outra galera, né? Em banda isso acontece, mas é menos comum, acontece mais com artistas solo, né? Sim. Cantoras, cantores, né? Grupos vocais, porque aí... Agora, você ter dentro do estúdio, você decidir que você vai tirar um integrante e colocar um músico profissional, isso não é feito, assim, né? Impunimento, sem nenhum tipo de desgaste. Eu lembro, se tá um caso prático, né? De bandas e produtores conhecidos, assim. Quando o Elmir Deodato foi trabalhar com o Cool and the Gang... O Elmir Deodato, grande produtor brasileiro, grande músico, que fez a fama do Cool and the Gang, né? Basicamente. Ajudou a fazer, né? A fase... É, porque eles têm duas fases. A fase... A fase instrumental. Instrumental. Eles eram uma banda... Tinha só um vocalzinho aqui e lá, enfim, eles tinham hits como Hollywood Swing, enfim, Jungle Bug, tem um monte dessas clássicas, né? É, mas não é Celebration. Não, Celebration é depois. É. Antes disso, o Elmir Deodato é importante, né? Pra saber a importância dele, é só lembrar da importância do cargo hoje, do título de produtor musical, né? Ele foi uma pessoa fundamental pra definir... Sim. A existência do termo produtor superstar, producer superstar, né? Por quê? Porque ele pegou, assim falou, Zaratustra, né? Zaratustra, e fez uma versão funk, né? Logo depois de 2001, Odisseia no Espaço. E aí isso ficou... E ele solando de piano elétrico, Fender Rhodes. Esse disco do Elmir, ele já tinha trabalhado como arranjador em vários álbuns importantes do Brasil e lá fora, mas ele foi pra frente e explodiu, vendeu um milhão de cópias, ficou em primeiro lugar na Billboard, nasceu o produtor superstar. Então ele passou a ter muito prestígio e produziu muita gente, né? Enfim, Roberta Fleck, trabalhou com os Jacksons Chicago, a época, o outro Chicago, não aquele Chicago do... É, esse é o outro Chicago. E aí ele foi produzir o Cone Gang, e aí, claro, teve o processo de escolha do cantor, o James Taylor, o outro, esse que você gosta, o James Taylor, o outro que você não gosta. E aí ele teve problemas com a banda. Se você for notar, os arranjos do Cone Gang são arranjos simples, muito bem sacados, mas simples, não chega nem perto de nada do Tough Power ou Chicago Earth, não Fire. Uma coisa mais simplificada. Por quê? Porque ele manteve a banda e ensaiou, ensaiou, ensaiou. Então, por exemplo, aquela música... You can have it... If you want it... Sim. Se você ouve a batera, o Chimbal tá... Mas não é o George Brown, ele tá... E é uma eletrônica. Porque não chegava lá. O cool toca um pouco melhor, o guitarrista se defende, o pianista... Então, ele trampa com aquilo lá, né? Então, é importante lembrar que nesse momento algumas bandas decidem trazer uma pessoa pra tocar no lugar do músico, né? E teve o caso aqui no Brasil, no começo, se não me engano, só pra contrariar, assim, né? Tipo, acho que era só o batera, o irmão que seguia mas assim, de novo, é uma banda tem um dono, tem um presidente e vice-presidente e aí vai adequando isso acontece, mas com banda é mais raro mas eu acho que no Brasil até os anos 2000 eram poucos os artistas solo que tinham banda própria ah, muito difícil, porque tem que manter, né exatamente, então o artista sei lá, o Daí José gravar um disco, ele pedia a gravadora os músicos que ele queria pra acompanhá-lo durante muito tempo foi inclusive o pessoal do Azimuth uma mão, tocava com o Daí, mas eu digo, isso era normal todo mundo, Giliard, todos os cantores, cantoras eles não tinham a banda deles tinha a banda que excursionava, mas não que gravava e aí, raras vezes a banda que tocava gravava algo e aí as gravadoras tinham as bandas próprias delas e esses caras escolhem só músico pica, né o que tá aí, por exemplo, quem toca com o Guilherme é o Caimini, cara o baixista é o Willi Verdaguer são músicos assim, é um absurdo tem esses grandes músicos de gravação, né você falou do Azimuth, né, o Mamão gravou acabou de falecer, Ivan Conte Ivan Conte gravou assim tudo que a gente possa imaginar morreu esse ano, o Ivan morreu esse ano foi agora há pouco tempo foi, 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 acho que foi é que enfim, ele tá tão vivo pra gente, né, enfim ficha técnica e tal então esses caras gravam bastante, cara é um nível, assim, de gravação se você pegar as fichas técnicas agora, curiosamente os artistas que mais conseguiram imprimir uma assinatura sonora são artistas que conseguem repetir uma banda por determinado período no estúdio e em show você pode notar que tem Javan, Ivan Lins, Jorge Ben eles, Regina eles montam uma banda e ficam moldando aquela banda diferentemente de outras experiências que você tem um som que você cria no estúdio pega os melhores músicos de estúdio depois outros músicos maravilhosos ensaiam esse som sim, sim e vão pra estrada só quando você tem uma mesma banda que tá na estrada e gravando disco cara, isso vai curando vai fazendo assim de um jeito que é inacreditável fica um terno ou um vestido muito sob medida, né você vê o que é o Paulo? eu só vou falar rapidamente tem tanto músico de estúdio bom no Brasil e eles trabalhavam tanto alguns dias atrás eu falei aqui no programa passado eu fui ver o Trio Esperança cantando com o Golden Boys e a gente fez uma entrevista antes do show com as duas duas das cantoras do Trio Esperança a Evinha que teve uma carreira solo e a irmã dela, Marizinha sim e aí eu perguntei pra elas sobre alguns discos que elas gravaram como cantoras de backing vocals de vocais de apoio sim e eu sabia que elas tinham gravado um disco que eu adoro que é o Benito de Paula ao vivo no estúdio Reunidos naquele disco tem Charlie Brown tem os discos mais não, fudido meu amigo Charlie e uma delas não lembrava que tinha gravado o Benito de Paula cara de tanta coisa de tanta coisa ela falou assim não, a gente não gravou aí a Evinha falou não, gravamos sim aí eu falei olha, desculpe vocês gravaram que vocês estão na até foto de vocês e tal então fomos nós mas ela não lembrava tem umas backing vocals que cantam melhor que a cantora principal há muito os caras levantam é verdade que os caras levantam a voz dos backing vocals sim ajuda muito ajuda ajuda muito 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 mais digno mais digno aumentar o backing vocal do que ele fazer um play band exatamente é bem melhor bem melhor o Blue tem no rap uns caras bons pra caramba mas que pouco conhecidos do público você fala pô esse cara merecia ter mais destaque ou ter tido ou ter tido na 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 nossa época que antes da internet né vários não fizeram sucesso mas os caras eram bons os caras eram bons só que fizeram sucesso regional poucos fizeram sucesso Brasil como Racionais Taíde GOG é não sabotagem alguns outros ficaram muito regional muito São Paulo GOG tinha Brasília São Paulo muitos grupos não saíram de São Paulo mas por que porque eles faziam as letras eram muito focadas pra cá não porque não fizeram esse trabalho de sair mesmo de São Paulo de levar a música que nem Racionais viajava 15 horas de de perua ia pra Brasília pra fazer um show não é todo mundo que tem essa estamina pra fazer isso aí né foi criou esse circuito com a construção mas construímos isso e não há 15 horas de van 15 horas de topique vai pra Porto Alegre porque não ia na rádio não ia na televisão não tocava na rádio a única maneira de divulgar se não fizesse show ninguém ia saber que existe exatamente era essa então muitos não fizeram essa parada então fizeram sucesso regional verdade morreram com sucesso aqui e tem uma coisa engraçada tem artistas que são famosos pra caramba no exterior e não fazem sucesso nenhum no Brasil muitos assim tipo tem sei lá Paul Weller do The Jam na Europa ele faz show pra 10 mil pessoas 12 mil pessoas no Brasil não vendia mil ingressos o Paul Weller é incrível né ele tem o Style Council e o sim mas quantos ingressos foi vender o Paul Weller no Brasil ele não é conhecido Elvis Costello também no Brasil não é tão conhecido eu sei que não é não é o tema daqui mas a gente já falou né a respeito desse lance essa equação que foi inventada de ser conhecido é importante sim mas esse lance de ser conhecido nacionalmente se todo mundo for conhecido nacionalmente não tem mais nenhum tipo de possibilidade de você dizer que tem alguém que é conhecido localmente e o som fica diferente desculpa se você segue a sua vida e você faz um som que é aquele naquele espaço aqueles quatro estados que você tem e tal que é muita gente é mais gente né tudo fica diferente a dinâmica o seu estilo de vida os valores tudo mais fica diferente o som não vem igual é diferente de você compor pra grandes multidões pensando em todas essas coisas é caso raro né gente como eles que bom não importa eu vou fazer o que eu acredito né a gente tá morando num país continental também né tem isso é porque parece que não tem nenhuma importância se você for super conhecido no Rio Grande do Sul tem muitos artistas que são grandes e viajam a vida inteira lá é um país sim 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 cada estado brasileiro é um país não é não dá pra todo mundo até matematicamente falando todo mundo ter um sucesso nacional isso não é desejável até mas ô Jota nessas suas andanças nos estudos musicais você já viu um músico assim tipo que você nunca tinha visto na vida olhar e falar caraca velho olha o que esse cara toca esse cara é genial sim e é curioso perceber que a sua experiência de ver uma pessoa fazendo algo genial ali dentro do estúdio naquele momento num lugar que tem poucas pessoas tem um nível de concentração preparação acústica né como aqui né esse silêncio aqui no mundo lá ali é um lance né depois se isso vai ser reproduzido se você consegue levar esse mesmo tipo de coisa pra um palco pra um imprimir isso numa música essa mágica eu percebo que ela existe pra muitas pessoas em vários momentos mas só pra alguns artistas essa mágica ela ela permanece como algo ali presente toda vez que o cara toca ou seja eu já vi coisas geniais mas que funcionam ali como uma coisa genial você não consegue aplicar nada em outra coisa você fala bom o que eu faço esse cara toca assim e canta assim mas o que eu faço com isso primeiro não encaixa em nada legal e aí aí leva pra outro lugar já não rende tanto não é a mesma coisa então assim a genialidade esse negócio do virtuosismo isso tudo outro dia foi um cara lá no estúdio não me pergunta como ele foi parar lá uma figura muito bacana levou mas eu não conheço ninguém ok ninguém do nosso estúdio conhece ninguém ligado a isso veio um cara que chama Jesus Molina no estúdio pra muitas pessoas brasileiro? não ele é colombiano mas pra muitas pessoas ele é tipo o melhor pianista do mundo hoje é mesmo? é ele é latino tem o cabelo acho que tingido de louro é é absurdo que esse cara toca é absurdo do Hancock você não conhecia? não eu tô um dia o João quem tá aqui eu falei caramba Jesus caralho Jesus Molina ele toca muito beleza? passado esse momento que ele toca muito que ele toca muito mesmo tipo assim é meio Peterson assim sabe? ele foi gravar o que lá? ele foi conhecer o estúdio falou vou gravar aqui ano que vem eu volto daqui daqui a dois meses ele entrou na sala de teclados lá fez imagem o cara simpaticíssimo enfim trabalha com Quincy trabalha com Jacob Cullier ele é um fenômeno bom, beleza te emociona isso? entra no segundo ponto entendeu? a hora que você vai ouvir você sai do lance da porque assim uma coisa é você fazer sexo outra coisa é você ter uma aula de anatomia entendeu? as duas coisas são importantes pra cada coisa no seu lugar o cara tocar super bem fazer tudo aquilo a hora que ele senta e toca ele põe a mão no piano ele te emociona e ele emociona as pessoas a carreira dele vai ser baseada nisso porque senão ele vai ser como aquelas pessoas que vivem de fazer embaixadinha sim, sim cirque de solé é uma coisa é resolver um lance de uma partida com um olhar e uma ausência e um toque como Pelé e Zico fizeram é outra coisa então nem sempre esse super talento se traduz numa coisa que emociona e toca as pessoas e as vezes acontece outras pessoas que tocam de maneira muito simples o Telonius Monk é um cara que toca simples ele toca de um jeito ali que as vezes até fala caramba o que que tá acontecendo? e você vai então é muito maluca a música por causa disso como alguém que fala difícil e sem parar e não te emociona alguém fala eu te amo você quer casar comigo e te toca profundamente e você já viu o oposto também caras que tocam muito bem ao vivo e não rendem no estúdio sim deve ter pra caramba é o que mais tem porque o cara não rende no estúdio eu não sei acho que ele depende da energia coletiva depende de porque assim o ao vivo ele sabe dos dois chega lá vai começar um show vai começou um show começou um show é um negócio que você não põe na jaula de novo e tira a hora que você quer exatamente tá lá vivo tem a interação não volta ao estúdio não tá lá silêncio fone você já tá de fone você tá ouvindo o cara pelo fone hoje tem o ear hoje há um tempo tem o ear monitor mas é opção você pode ouvir no monitor tá aqui aí vamos gravar vamos ah desculpa né cara é outro mundo né e tem gente que se dá bem com isso o Serginho Erval o Picolé Sérgio Melo esses caras tocam muito assim aqui em São Paulo tem posto perdemos a conta Edu Ribeiro só gênio né mas o cara que consegue é tipo um ator você fala uma coisa mais delicada do mundo pro seu filho e você consegue replicar aquilo na frente de uma câmera com 40 pessoas no set não é a mesma coisa acho que todo mundo é um ator razoável na frente do espelho de manhã sozinho você consegue se convencer de várias coisas mas abre a câmera e bota 40 pessoas essa emoção não permanece ali da mesma forma o processo de gravação é muito difícil né porque você tem que captar aquele momento é uma coisa às vezes você tá mal da cabeça você não tá legal e porra é um negócio é difícil o Blue ah eu imagino que seja né cara se você faz 40 no ano gravação é um momento que fica eternizado se você for parar pra pensar assim hoje eu vou gravar a música que vai ser o carro-chefe do meu sabe é difícil mas tem momentos também que o momento de crise é o momento que mais rio mas se conectar Barça Barça outro dia eu fui colocar a voz na hora do almoço o pessoal acorda cedo vou colocar a voz vamos meio dia cara eu não sou ligado nisso eu sou um cara diurno eu não gosto de trabalhar à noite eu realmente não gosto cara tem que marcar à noite a pessoa não conseguiu ela foi lá abri o microfone seis microfones maravilhosos pra escolher ela canta super bem tá todo mundo tudo igual mas não dá era meio dia e meia tem o mundo lá fora tem a cabeça não se conectou ficou ótimo mas não se conectou com a música precisa vir num momento tem um lance cara é um take ou 450 mas são que você corta e é pra sempre exatamente é o pra sempre que é foda né é esse lance de conseguir se conectar com isso não é fácil como é que você se concentra no estúdio você tem esse tipo de coisa assim tipo ah hoje é mais é mais solto né hoje é mais tranquilo a gente faz mais em casa mas ali antes você tinha que convencer um cara que não entendia o que a gente tava fazendo né sim então tinha aquele lance de convencer o cara primeiro porque ele falava não mas tá fora do tom e e o fora do tom pra ele dentro do rap era muito muito legal então tinha essa discussão toda hora pra explicar pro cara que tá operando que a gente causou dessa forma posso comentar posso da minha perspectiva comentar como eles funcionam claro sempre que o racional está no estúdio onde você tá você sabe que os racionais estão ali pelo amor de Deus não tem aqui bravata não tem gente forte não é nada disso mas você sabe rola um lance você tá no moche os racionais chegaram tudo a atmosfera os aromas o clima o papo sério e cordial eles vão tomando o lugar eles vão chegando e o clima deles fica ali chega uma hora que quando fica o clima quando esquenta a chapa aí eles começam a trabalhar então assim eu nunca fui no lugar onde estivessem os racionais onde o clima deles não estava predominando e eu acho que eles não vão em nenhum lugar onde o clima deles não está predominando ou eles arrumam o tom da luz a intensidade o volume da caixa de som e controla o ambiente ou eles não vão estar lá é isso Blue pro público leigo é difícil é que eu nasci nisso isso aí é o nosso lance mas você já gravou o Racionais também? não, eu já recebi os Racionais em 94 num programa de televisão que eu fazia lá na Gazeta dirigido pelo Oscar Rodrigues Alves junto com o Bernardo Vileno e o Alis Salomão recebemos mais de 80 artistas tem tudo registrado isso e eles foram lá e aí assim vai chegando né tipo Calbi Peixoto vamos cortar pra não ficar só falando dele Calbi Peixoto como é que eu vi que o Calbi Peixoto ia ao programa? eu tava sentado eu, o Marcelo Machado que trabalhava comigo lá na DPZ eu trabalhava com ele na DPZ na verdade junto com o Oscar Rodrigues Alves e tal o pessoal chegou uma pessoa assim na porta sozinha ele tá chegando ele está chegando juro por Deus eu falei caralho né aí já levantei né aí eu levantei de novo assim aí o cara de novo aí já tava em pé aqui na porta juro por Deus chegou o Calbi sozinho com esse cara só e tinha o agente aí ele foi chegando assim ele abriu a porta assim né abriu a porta a porta tava aberta ele olhou assim ele falou sem emitir som sim pra poupar a voz e aí ele olhou por cima do nosso ombro pro infinito assim como se tivesse uma plateia tava na parede e entrou ele chegou assim ele não emitiu som mesmo? pra economizar a voz professor quem inventou o lance do professor é o Calbi o Calbi sempre chamou todo mundo de professor porque ele é o professor o Calbi é o Michael antes do Michael e o lance do Nelson Gonçalves gravar só de manhã era verdade né que ele botava dizem que ele botava uma cama no estúdio pra dormir no estúdio ele preferia por causa do porque a voz dele era melhor de manhã é e tem lendas mas isso é verdade ele dormia mesmo? não eu tenho relatos que sim porque ele queria o grave da voz não sei se foi sempre às vezes também tem gente que vem direto da parada da noite chega maluco fumando pra caramba e quer gravar tem de tudo pereio eu gosto de gravar à noite tem o mais grave tem o mais grave na voz no final da noite mas aí durante o dia você faz alguma coisa pra poupar a voz ou não? não esquenta a voz deixa a voz carregar mesmo pra ficar grave senão vai ficar médio que coisa hein legal mas você no Racionário só grava de madrugada? não hoje mas não gosta de estúdio mais de madrugada à noite né mas à noite depois das seis hoje rende das duas até as nove das duas até as dez não pago de madrugada pra produzir não não dá mais pra escrever produzir não dá mais tem que ser nesse horário aí de duas às dez de duas às nove nesse horário rola muita treta em estúdio às vezes pra gravar os caras brigam entre eles eu nunca vi cara a gente já comentou a respeito disso assim talvez ficar um pouco tenso sai fica meio assim mal ou bem independentemente de qualquer coisa estão pagando né cara sim você não vai ficar no hotel você não vai brigar no hotel né vamos a gente vamos pra um hotel alugar um quarto e ficar brigando não né pra brigar a gente briga em casa que é de graça briga no carro só custa a gasolina então assim é raro Benja é raro e a gente também veja só minha vida inteira dentro do estúdio foi fazendo as minhas coisas ou trabalhando com gente independente e aí a gente tem um ser independente cara o dinheiro é nosso entendeu mesmo com o artista quando você é um artista que você quer se vingar desses yankees que estão aqui roubando os contratos e tem alguma razão em alguns momentos começa a ter esse lance de querer gastar mais e ter alguém pagando e ficar no hotel mas não é recuperável não sai do bolso do artista do final das contas de qualquer maneira sempre sai nesse negócio de suco o artista é a laranja é exatamente muda muito poucas vezes esse lance na história melhorou um pouco mas um pouco você tá lá no jogo é isso aí cara o business é esse né então aí vai se vingando quer gastar mais já que tem uma verba gasta a verba inteira ou gasta um pouco mais aí você você vai fazer o que? já aconteceu comigo tem artista mandou tá eu lá aí o André chega uma conta de 25 mil do Frangó e aí? o que que você faz? Frangó só pra explicar é uma é um restaurante que vende cervejas caras exatamente tem um lance aí tem um artista nosso e um artista de outra gravadora e aí todo mundo conhecido pra caramba o lugar conhecido já é o filho da Elise quem vai ser xingado é minha mãe no final se não fizer as coisas aí outro gravador já fica puta que o cara bebeu demais e etc só pra uma coisa que você faz você briga você treta não você assimila se tem um lugar que você tem chance de mandar um foguete e ele é assimilado você manda entende? eu não mas mandam então essa vingança de gastar o dinheiro a mais do estúdio aí briga e aí enfim isso aí eu nunca vi muito cara e também a gente é do ramo de música né e o que é legal quando você entrevista essas galeras mais da antiga da música brasileira sei lá ah o cara participou da gravação do Tábua de Esmeralda outro participou da gravação do Guita ou de um disco da Clara Nunes não sei o que pra eles naquele momento não era uma coisa especial não sempre não é uma coisa prateado mesmo prateado fez tudo tudo de samba pro cara era normal imagina o Rio do Hora Milton Miranda explica o prateado ah um dos maiores produtores de samba contemporâneo no Brasil tudo que você vê de pagode de sucesso de sei lá que eu me lembro de 95 94 pra frente pra frente de 10 tem 4 3 4 5 6 as vezes o baixo é dele ele é o produtor toca baixo 6 cordas branco ativo e domina o lance já tem o combo pronto de novo voltando a origem do podcast trabalha com um grupo de músicos um time que tem um dois no máximo três pra cada posição e aquilo ali porque senão você não tem o seu som como é que essas bandas e produtor como é que o Quincy tem o som dele porque durante períodos ele replica ele repete aquele time ele acha um lance cara tá bom pôr no menino tá bom pôr no menino puta mas falando em Brasil puta mas como tem músico bom aqui muito sempre teve eu acho que em qualquer estilo musical nunca teve nunca teve tanto tanto músico bom acho que a gente tá sabendo a gente tá sabendo de novo a gente ouvia tinha a época da banda Metalurgia em São Bernardo no Campo tinha os caras que destacavam é do Bocato é do Bocato é o Nono Camarro o Carlos o Farias o Gato é Fundação das Artes sim 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 e aí cara tem um monte que a gente lembra que tocava muito bem mas o cara falou bicho eu preciso fazer arquitetura meu pai já mexeu o saco gente que tocava muito bem muita mulher que foi desanimada a seguir em frente que engraçado que hoje né tudo muito eletrônico né tudo pá muito eletrônico e em contrapartida você vê uma galera tocando assim absurdamente cara cara eu tava lá outro dia mesmo no eletrônico tá absurdamente bom eu fui no fui ver o Iron ano passado em Curitiba tô retonando no eletrônico eu fui ver o Iron em Curitiba aí tava chegando o Marcos e Beluti pô os caras me ligaram porque iam fazer um show lá eu fui lá ver pô vem aí rapaz velho você vê o show dos caras você cai pra trás é impressionante puta banda assim altos músicos cara um show impecável não tem uma falha não tem uma microfonia você vê os caras tocando fazendo um som é os caras afinados é uma coisa impressionante quando eu fazia o Arena desde o Chitão desde o Cezé o Arena SBT uma vez velho quando a gente fez um ano eu convidei o Alexandre Pires pra ir lá com o Fernando Pires eu assisti o Blue eu fui ver o Alexandre Pires passar o som mano o que é aquilo cara desde o começo ele é bom assim não mas é surreal é ele afinando lá o instrumento não tinha ninguém hein ele veio sozinho é ele afinando o instrumento cara você vê o cara tocar vai cantar puta que o pariu eles são muito bons eu lembro ele é muito profissional desde o começo ele é muito profissional também né e muito muito jovem ele já era esse senso de liderança eu fui num estúdio outro dia num lugar que faz show e eles alugam pra ensaios de bandas e tal e o que eu tava falando assim ah essa semana veio o Alexandre Pires aí eu falei ah que legal ele veio ensaiar ele veio fazer um show pro fã clube pra 250 pessoas do fã clube ele é um musto esse cara é um musto ele é legal né e manja de estúdio manja de equipamento ele e o irmão o Fernando e o que é interessante é você ver assim o cara gosta de música sim ele gosta desde o começo a intenção do cara é esse né não é e a música também gosta dele que é importante né não adianta você ter um amor gigante e não correspondido porque as vezes você vê o cara passar o som né que é aí que você vê quem é o cara né é o João Bosco no dia 30 agora de setembro ele fez um show lá em São Bento do Sapucaí no Bumba que é uma casa local que tem lá muito interessante 60 pessoas 65 e tal beleza o João Bosco tem 70 e poucos anos não parece parece ter 53 né ele vai passar o som ele ficou duas horas é foda né passando o som sozinho não tinha porque no violão com ele ele cantava um pouco voltava e aí o cara o técnico de som falou ó cara é sempre assim passa o som duas horas e tal então é recorrente eu trabalhei recentemente com Ivan Lins esses caras eles vão passar o som eles ficam horas eles gostam de música e mais eles se alimentam daquilo é como se ele estivesse se recarregando ele não tá jogando ele tá ali com ele então você vê que louco né porque Jorge veio o dia inteiro com o violão a gente tá numa época aí que às vezes você vê é playback né é uns caras que faz às vezes você fala pô como é que é possível mas aí você vai ver esses caras ao vivo com as bandas você fica pasmo cara realmente é uma galera que toca você tem que tem que dar moral pra esses caras é cara que vai no programa e toca ao vivo é que gosta de tocar se chamar o cara pra tocar numa jam com outros músicos bons o cara vai os caras tem prisão né é outra coisa precisa tocar bem né sim sim esquece do gosto de cada um cara vai tocar vai tocar vai tocar um show de duas horas e meia com a Ivete Sangalo você tá de brincadeira você não tem você não tem condição física não vou nem entrar na parte musical então é treta as caras tocam bem também muito bem você tem essas duplas sertanejas hoje que fazem muito sucesso né esses caras e as produções são super produzidas os caras tocam pra cacete umas puta bandas é foda entendeu você pode não gostar falar não é meu estilo musical preferido ok agora se você vai num show você vai ver músicos no palco velho e uns baita músicos né é sempre foi um ponto de honra eu percebo desses grandes vamos falar dos anos 90 pra cá da explosão das duplas sertanejas desse sertanejo dos anos 90 cara meio ponto de honra os melhores equipamentos e os melhores músicos aquele cara que você vê nas fichas técnicas é estão aqui comigo esses caras Pedro Ivo Albini Infantosi Maguinho os caras de sessão que vão pro ao vivo e meu Albini Infantosi era o Batero né sim Albini Infantosi é um desses casos de caras de uma família bem muito bem resolvida lembra daquele apartamento que tem dentro do Shopping Guatemi lá no fundo aqueles apartamentos então ele morava ali né eram dois é dois tinham dois interligados aí ele resolveu ser baterista e se tornou o número um ele tinha uma banda ele tinha uma banda de metal nos anos 80 não lembrava não era ele não lembrava não sei ele tocou com com todo mundo não ele não a lista dele é tipo absurda que ele resolveu provar pra família que aquilo era sério né e se tornou o número um tem isso e tem artistas que decidiram ficar mais entre aspas marginais não no mau sentido mas se manter no underground assim que são fodas abaixo do radar cara eu não sei eu amo de rock brasileiro a Patife Band a banda do Paulinho Barnabé acho aquilo ali é uma coisa fora da região só na gravação do Tijolinho cara a banda é fodida entendeu eu concordo com você não combina às vezes com a banda o mainstream eles vão ter que fazer coisas que não estão na agenda deles de vida então é uma boa beleza eu acho que sim cara depende tem os racionais os racionais explodiram sem fazer parte do mainstream por isso que são os racionais né então depende de tudo como você se posiciona no mercado é no caso não é uma banda não é uma banda que esteja a bordo de um tem uma série de coisas de um gênero musical que eles ajudaram a implementar no Brasil é os racionais fazem parte de um gênero musical super popular que nasceu em 73 essas bandas que eu estou falando são bandas mais alternativas de som mais específico imagina os dois chegarem numa estação de metrô em São Paulo vindo atravessando a cidade pra ouvir uma música que está acontecendo agora sim sim não é uma música que está sem não é blues é um negócio que está acontecendo agora começou ali há 10 anos ali assim só pegar ali assim na costa leste onde a gente está é muito tem muito frescor né ô blue vocês nunca pensaram em fazer um racionais tipo bug naipe com banda e tudo um disco assim nós fizemos né qual turnê nós gravamos não a turnê mas um disco a banda tudo nós temos um ao vivo lá das músicas tudo acústicas com batera com baixo guitarra tudo você viu Cypress Hill naquele show naquele show da rádio americana o Tiny Desk um banda legal pra caralho né eu vi eu vi até o Juvenile tava o Juvenile uma banda o Juvenile que é um enfim hip hopper lá e tal é enfim eu tenho dois singles que curto e tal mas sempre muito eletrônico e ele com dois dois orientais uma garota e um garoto um japonês outro coreano tocando violino e o negócio e ele fazendo rap lá no Tiny Desk demais muito legal meus dois segundos de fama né que eles me seguem no Instagram que eu saio pra si eu sério um dia eu tava fazendo a live os caras aí quem tá aí quem tá aí eu fui ver eles me seguiam muito legal acho que é algum engano mas me seguem tudo bem tudo certo tudo bem não é que lá na Califórnia o negócio é forte mano eu vou te falar esse Cypress Hill é do cacete puta banda puta banda esse formato ficou muito legal né três metais o Mark Mark do Beastie Boys tocando eu acho que tá tocando com eles há um tempo também batera bem legal ô João e os vocalistas e vocalistas já viu gente que foi cantar que você fala caralho sim isso é um clássico no estúdio pessoas que são especialistas aqui fora por exemplo a mãe da Whitney Houston a Cici Houston tem poucas a Silvinha Araújo sim sim a viúva do Eduardo Araújo não o Silvinha Araújo morreu foi a Silvinha morreu foi a Silvinha desculpa a Silvinha conseguiu o Eduardo é um caso de ser uma cantora que gravou muito jingle tanto fazendo backing quanto fazendo solo e conseguiu ter uma carreira as Harmony Kids também a esposa do Gilhar exatamente no show lá a Silvinha Cremona ela canta pra caceta gravaram tudo é uma especialização isso que é engraçado você pensar você pensando em backing vocal primeiro é um trabalho né enfim foda é dificílimo é como se fosse uma sessão de metais você é um metal você é um instrumentista de sessão porque se você não tem uma sessão que toca sempre a unidade é muito difícil de ser conseguida você pode ver sessão de metais então é desculpa aí não tem conversa é sempre Lincoln Olivetti você tem aqueles oito, dez que sempre gravam você tem o o naipe do Jerry Hay são aqueles caras lá que gravam e aí vai pra você chegar naquele som você contar quatro passa uma vez é isso aqui você faz essa você faz essa vamos lá vamos lá pum pum gravou backing vocal é a mesma coisa então tem a Jane do Bloco fez muito isso sim Zizi Posse é Zizi Posse mas os backing vocals não tem o sonho de largar de ser backing vocal você nunca viu aquele documentário 20 Feet From Stardom ganhou o Oscar tem um documentário famoso que ganhou o Oscar sobre backing vocals então tem assim a mulher que canta com os Stones a mulher que canta com o Bruce Springsteen e tal e elas fazendo tentando emplacar a carreira só e não vai vai, algumas vão algumas vão bem você lembra daquela Oleta Adams sim sim que cantou com Tears for Fears né cantava em Woman in Change quem era aquela que era vocalista de apoio do Bruce Springsteen que depois estourou não foi a Melissa não foi a Melissa eu sei que com foi a Sheryl Crow não era Sheryl Crow mas o Sheryl Crow cantou com aquele cara que eu não posso falar o nome que nasceu em Gary Indiana que tem seis irmãos três irmãs e dividiu um quarto esse cara da luva branca não falei o nome o cara da luva branca a Sheryl Crow era cantora e as mina que fiz as mina que é isso e as mulheres que faziam backing vocal do Dark Side of the Moon lindo aquilo gente do céu então vamos lá vamos voltar porque ninguém lembra às vezes é carisma gente eu já parei pra pensar eu falo por que que essa pessoa faz sucesso ela não canta nada só que ela canta porque ela te emociona ela tem um lance quando ela entra tecnicamente pode não estar afinada e tal o caminho dos sentimentos através da música é um caminho maluco cara nem sempre quem canta bem emociona e nem sempre quem emociona canta bem quando junta os dois aí é uma maravilha se alguém falasse um dia pra mim qual o disco que você gostaria de ter visto no estúdio ficar lá com os caras vendo a gravação inteira era o Dark Side of the Moon do Pink Floyd ah não imagina não, legal mas era muito rudimentar a época pra ver aquelas mulheres cantando isso é bonito mas era muito simples o processo de gravação acho que você não ia se divertir tanto mas enfim acho que você ia se divertir vendo o Rush gravar dessa maneira eu acho mas porque você acha que eles tocavam poucos canais o estúdio ainda não era esse grande instrumento musical que virou um pouco adiante o Dark Side não foi no Lobby Road? não me lembro cara não sei te dizer eu não sei muito sobre o Pink Floyd eu sei pouco eu sei mas eu nunca tem questões que pena né o Roger Waters virou o que virou uma desgraça desgraça ficou um personagem muito o que eu acho o que eu acho mais chato é existir essa discussão ele ter chegado num momento onde ter essa discussão porque eu não sei exatamente o que pensa o Paul McCartney sim 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 eu não sei exatamente o que pensa pensando desses caras grandes e tem um monte de coisa do mais que eu não queria saber entendeu tipo um pouco esse é um assunto para outro dia o quanto que a pessoa e a figura pública se for passar a régua é dificílimo né você não está comprando não sei que seja uma coisa muito grave né não é disso que a gente está falando é um saco solo de entrevista é muito chato cara quando essa eu queria ver o Songs da Key of Life já vi o Elisiton faltou o Songs da Key of Life gostaria muito a gravação ah é porque o Steve ali ele fechou o século XX ali pra mim mas está passando aonde isso o Blue não está eu queria ter assistido o Blue como é que foi a gravação do Sobrevivendo do Inferno Sobrevivendo tivemos a magia de mixar lá no Moshe é vocês gravaram aonde em alguns lugares nós gravamos num ateliê no ateliê do Vander no Vander o Vander é uma figura interessantíssima da cidade de São Paulo na verdade o ateliê é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o que que é o ateliê é um estúdio que tem na na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio é um prédio né da a família do Vander que é o dono do ateliê tem lá enfim administra e cuida etc e ele tem um estúdio no imóvel dele ou seja ninguém vai tirar ele de lá tá e ele foi se especializando tanto em equipamento quanto no lance de gravar rap é as pessoas falam muita coisa por aí mas é falam um pouco do Vander porque todo mundo passou ali eu mesmo as bandas que que contratei muitas é lá lá é o lugar meu e lá é o lugar faz tempo só melhora o Vander do ateliê vale um é um documentário mas é o lugar por causa da história do lugar ou por causa do equipamento de tudo o jeito que o Vander tem de lidar com as pessoas os equipamentos são todos comprados e a forma que eles entenderam o proceder eles entenderam que faltava alguém pra atuar naquela naquele momento tá naquele movimento ali pra abrir a porta ali pra entender com o Vander o povo já veio 4db mais alto de cara que aí ele já com toda aquela dificuldade do começo o cara foi se especializando e aí fez todo mundo todo mundo todo mundo passou lá sabotagem geral todo mundo ateliê é um dos lugares mais importantes da cidade de São Paulo caramba eu acho e é mágico lá você entra cara deve ser gravou lá também posso posso perguntar Dexter 509E todo mundo posso perguntar como é que vocês gravaram os vocais tipo vocês gravam juntos cada um grava uma hora como funciona uma música você tem várias pessoas cantando ao mesmo tempo como é que vocês fazem separados juntos geralmente é o instrumental aí um põe voz quem escreve quem termina o rap primeiro vai pôr a voz geralmente é isso terminei eu põe a voz guia lá e dentro dessa voz vai construindo o Brown põe voz 50 vezes mas vocês não gravam ao mesmo tempo mesmo em canais diferentes geralmente não grava um depois grava outro grava um depois grava outro demais depois monta eu fiquei pensando que tem essa coisa também de duas pessoas cantando uma música às vezes tem a interação que é importante se de repente tecnicamente é mais legal eles gravarem juntos quando vocês acabaram de gravar o Sobrevendo do Inferno vocês falaram meu isso aqui vai explodir vocês tinham essa convicção você é louco não tinha convicção não você é louco de nada vocês não imaginavam que o Sobrevendo do Inferno ia virar o que virou luta não existia um movimento não existia nada não existia você tinha saído do do holocausto urbano e estava fazendo Sobrevendo mas você é famoso e duro não, tudo bem isso é outra coisa porque o Sobrevendo do Inferno é uma coisa de outro planeta aquele disco sim, mas eles não sabem da mesma maneira que a gente exatamente da mesma maneira que a gente falou antes aqui do Tábua de Esmeraldas ou do Gita desses outros discos as pessoas estão fazendo estão fazendo com emoção com sinceridade mas ninguém sabe o que vai rolar a intensidade que aquele disco tem a intensidade de tudo que a época tudo que aquele disco tem a intensidade de vivência que aquele disco tem é exatamente aquilo lá ele vem com toda a intensidade de tudo que a gente estava vivendo na época mais as coisas acontecendo em volta a gente entendendo um novo porque cada disco a gente foi mudando a linguagem foi ele se reventando de uma de formas dentro desse desse segmento da rua e tal mas foi fácil fazer esse disco? não foi fácil sobreviver não foi fácil mas o Nada Com Mundial foi o mais difícil por quê? a construção do disco todo assim é o disco mais difícil conceitual por tudo toda a linguagem todo o conceito que o disco envia uma pressão né? que depois de sobreviver no inferno ah, mas depois da foi sempre assim né? quando eu vi o Homem na Estrada nunca mais vocês vão fazer uma ou outra eu vi o Diário nunca mais vocês vão fazer outra Diário sempre foi essa parada o pessoal que dá aquela força é, nunca pra cima né o pessoal amigo nunca mais vocês vão fazer uma fim de semana no parque aí só vem vindo outras fim de semana no parque vem Fórmula Mágica puta aí depois vindo outras e outras a dinâmica deles eu vejo eu acho muito boa pra música deles não é aquela banda que grava um álbum fica em torno um ano e meio tira férias volta grava um álbum agora putz é outra dinâmica né? e tendo a coisa que é legal levar em consideração todo mundo que tá ouvindo que não trabalha com música e quem tá ouvindo que trabalha com música vai entender o que eu tô falando é pega uma música de um álbum do Racionais que você nunca ouviu se você quiser fazer esse exercício pense que você tá trabalhando nessa música e ouve essa música pra começar a conversa 40 vezes no mesmo dia ouve 40 vezes a música ouve metade aí para prestando atenção numa coisa ouve ela inteira prestando atenção em outro instrumento ouve 40 vezes quando você ouvir 40 vezes você vai estar no lugar que a gente tá quando a gente tá trabalhando com isso porque é muito diferente ele fica dois dias três dias mixando uma faixa ou um dia só preparando uma faixa pra gravar você fica ouvindo aquele bumbo do sobrevivendo e você fica ouvindo a caixa e depois você fica ouvindo e você não fica ouvindo a caixa uma vez ouvi uma vez ouvi não não, não você fica 3, 4, 5 horas na porra da caixa você não tá mas chega 9 horas da noite quando você chega em casa seu filho pai eu tenho um som aqui você fala filho você me desculpa eu odeio música é isso e aí o dia seguinte igual, igual, igual quando chega no final de 40 dias 60 dias de processo você não tem certeza mais se tá tudo bom mas eu acho fascinante esse processo porque é um processo tedioso pra caramba as pessoas não sabem que é tedioso as pessoas que estão fora é um processo difícil pra caramba difícil, difícil como é que você depois de trabalhar 8, 9 horas no estúdio você tá gravando a mesma música como é que você tem a cabeça e o ouvido pra saber que aquele take é melhor do que o anterior eu aprendi um termo que chama você tem que sempre ter alguém da banda que tenha o ouvido fresco você tem que ficar alternando dentro do estúdio e a audição que eu mais gosto é a primeira pela manhã você deixa a mix e tal você tem condições você deixa a mix acabou, acabou, acabou copia uma mas não mexe em nada não desliga deixa tudo igual ar-condicionado igual volta pra casa até o ar-condicionado tem que deixar igual? sempre ar-condicionado nunca desliga pra sempre equipamento eu amo ar-condicionado e eu amo equipamento a gente se ama e aí quando você volta de manhã eu gosto disso ou quando você chega mas frequência de manhã porque de manhã cara, se você não gosta você não gosta se você gosta você dá um play e aí você escuta e aí você escuta eu falei que isso aconteceu com a Guina, né? com quem? com nós mixando o Guina no Moshe teve essa parada porque o Bruno Mixando e o Brau dormindo o Brau falou vou dar uma descansada ele ficou nós estávamos horas do Mocha Luiz Paulo só que dentro da Guina o bumbo o bumbo ele representa o coração também então tem um sim e tem aquele eletrocardiograma e tem mulher chorando cachorro latindo uma parte de coisa aconteceram é um tiro um monte de coisa ambulância tudo que respiração tudo acontecendo ao mesmo tempo tem uma hora que o Luiz Paulo falou acho que agora sim aí ei Brau ouve aí ô Brau ô Brau aí o Brau ouve vamos ouvir aí o Brau falou assim mano mas cadê o bumbo e o baixo da música não tem aí o Luiz pegou é isso você vai empilhando e o engenheiro de som fica num transe ali né cara alguém dormir vale como ouvido fresco vale eu acho que sim é um monte de se botar mas é que é como começar de novo depois mais tarde a gente começa por isso que as pessoas estão começando a se abrir no mau sentido e usar a inteligência artificial em mixagem foda é porque você chega e fala o seguinte isso acontece você pode fazer isso já hoje se a gente for no estúdio você pode fazer você mostra uma referência para o computador que merda que merda você pega a sua mix aperta o botão e pensa lá um pouco e pum cospe uma mix claro tem um ser humano que no caso pode ser o produtor da faixa quem for foi ou não foi faz de novo mas é é foda é tipo a edição da Apple é legal mas putz é meu alma a essência da coisa que alma porque o lance que tá fazendo nem tem embora seja apoiado num conjunto de procedimentos humanos que foram compilados lá não é a mesma coisa a mensagem do cores e valores mesmo isso é louco nós só vamos mixar no squad lá no inovar é o quad studio é demais lembra desse sim 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 mixamos cores e valores lá acho que o sterling sound era no mesmo prédio não lembro o quad era demais o Tio Paco tomou tiro é nesse negócio e o Questlove tava lá nesse dia sabe aqueles reacts dos caras ouvindo racionais lá nos Estados Unidos me surpreendeu aquilo achei interessante os caras piraram né e aí vai botando a tradução em português tem legenda em inglês também aí o flow muda tudo é outra língua né aquele DVD foi com linguagem lembra quando a gente ouviu o MC Solar a primeira vez o rap francês lembra puta mano era legal se eu via o lance que se eu via mas muda um pouco porque é em francês é legal o lance viu vamos ia falar voltando pra mim me deu uma medida não 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 ia só voltar a falar de artistas que são pouco conhecidos e que mereciam ser mais conhecidos né quem eu tô ouvindo direto uma banda uma banda sueca chamada Goat não sei se já ouviram essa banda não é podia ouvir quinto disco estilo o que cara eles tocam eles tocam eles tocam eles são assim músicos de outras bandas ninguém sabe a identidade dos caras e eles tem essa banda que usam umas máscaras meio africanas assim eles tocam meio é meio uma música psicodélica misturado com felacute com afrobeat é fodido pra cacete cara é muito legal suecos suecos então também tem uma banda que eu tenho que falar pra vocês o Amon Amarth que é uma banda de metal que eles são vikings vocês vão gostar e no show os caras aceitam a plateia sempre começa a remar ah é aquele que você mostrou eles são os suecos são os suecos legal pra galera os vikings vai ter banda boa assim no inferno na Suécia impressionante você viu o trio corrente que eu te falei o Abba é sueco o Abba é sueco o Abba é sueco trio corrente ganhou o Grammy ganhou o Grammy é é o Fábio Torres fudido né o Edu Ribeiro pra mim top 5 pra não dizer top 3 ou 1 os caras tocam bem tem bastante gente caramba tem bastante gente boa né cara eu adoraria gravar um disco você acha que tem chance ainda na vida eu ou não lógico os estúdios podem ser alugados os produtores podem ser contratados os músicos pra pagar eu começaria com um single com uma faixa que você vai pegar a síntese de toda a sua existência musical e tentar colocar ou penhasco podia chamar a música é ah cara pode tirar sarro você pode desdenar eu queria dar uma música gravada na vida com uma banda sabe eu tocando batera ué grava no estúdio grava hoje conserta tudo eu dei uma direta acho que o cara não percebeu vamos voltar produção ô Barça eu tenho o maior sonho de uma música só gravar tocando batera ah é com uma banda de rap assim fazendo uma coisa você pode fazer uma faixa e convidar um amigo que trabalha em uma banda de rap o canil lá tá fechado o show sabe o que vai ser engraçado o dia que ele convencer o Blue a fazer uma participação o Blue vai colocar um efeito na voz que ninguém vai acreditar que é o Blue não tem problema é tipo o cara vai numa festa o cara de bigode chapéu gás hélio vocês são demais não falam não pô não teve pehasco não fui eu não fui eu não fui eu que fiz isso aí eu vou falar eu? jamais ô Blue você quer gravar com quem? eu gostaria de gravar uma faixa um dia uma faixa um dia mas isso é fácil de resolver rapidamente não é fácil você me traga um desdém eu queria gravar mesmo uma música tá com uma banda mas você já sabe qual é o repertório que você quer? a minha praia é mais rock and roll mas você vai compor uma ou você vai regravar? não regravar não então você vai pegar alguma eu queria que tivesse uma banda eu tinha banda eu toquei muitos anos se você falar mais 30 segundos você vai entrar na minha zona de pagamento sobrevivendo no inverno no inverno? ah cara vocês podem desdenhar liga lá pro Carlinhos e pro Nasi e pergunta se eu não toquei com eles uma noite ninguém tá falando que você não tocou é verdade eles respetaram de tudo mas eu queria não ouvir um beijo eu não tenho aqueles caras que falam assim ah eu queria escrever um livro plantar uma árvore eu queria gravar uma música um dia com a banda eu tocando chama o Carlinhos e chama o Nasi não é só contratar não é uma coisa que eu quero pagar tem que ser uma banda vamos criar um negócio fazer tesão no negócio não dinheiro você é muito capitalista eu pago aí você não é um prostíbulo vai lá no prostíbulo eu sou capitalista você é um picareta querer chamar as pessoas pra uma banda sem pagar não é pagamento que chama isso trocar com você não é um pagamento que vai ser é uma indenização dá pra fazer o Duque Elitor sempre falou você quer ter uma banda boa paga as pessoas bem você não conhece a pessoa do Menor? tranquilo o ex-Batera que inclusive no show de São Paulo é brasileiro era brasileiro ele chegou a tocar ainda fizeram uma homenagem presta atenção que é humildade tá lindo mora para o show e vem o cover lindo o Menor tem um cover pô os caras chamam os caras do cover o cara toca lá não dá pra gravar o disco do Ben já tocando a batera olha lá só ele tocando a batera é pô isso é legal a gente se dá super bem a gente se conhece há 30 anos quase toda vez que ele foi no estúdio ele alugou o estúdio e não fez disso a gente o Blue os Racionais eles não fazem a gente não faz trabalho social nem eles quando eles vão ao estúdio eles ligam lá alugam entram e gravam e eles fazem o que eles querem você pode fazer o mesmo isso nunca atrapalhou a minha relação com o Blue então inclusive não mas eu não quero você não entendeu eu quero uma banda eu quero ter uma banda monta uma banda ter uma banda significa conviver com você no dia a dia isso a gente já faz uma vez por mês é não monta sua banda monta uma banda e convida as pessoas pra ir lá faz um catering ó um bom começo é um bom catering imagino o que tem no catering já faz um disco só você tocando a batera pra você se ouvir tem que ter coisas doces crocantes salgadas e gordurosas dois artistas que eu lembrei que mereciam ser mais conhecidos na minha opinião que são fodidos mas Hildon Hildon é verdade e Ângela Rojo Ângela Rojo é verdade também Cassiano também nessa não é Cassiano mas não é conhecido chega o momento de desgotamento entendi tem 92% de chance de isso ser certo 93% eu não lembro o lance do instituto de pesquisa quando você compra ele te dá uma não ser conhecido e ter algum valor artístico vai ser cada vez mais importante nas próximas duas décadas interessante é porque você vai descobrir coisas que sabe tem um baixista que tocou com tal cara que ele é um gitalá isso vai ter um certo valor então essas bandas que de repente que o Blue viu que tinha um certo valor e desapareceram em algum momento elas vão ser importantes no processo de esgotamento de tudo o que que foi o Buena Vista Social Club se não uma grande prova disso era um monte de músico fudido cubanos grandes cantoras grandes músicos que estavam lá na ilha sem emprego basicamente e que o Ray Kuder foi lá Ray Kuder ele fez a trilha da inclusão esse cara é fudido ele fez The Crossroads do filme mas sinceramente o Buena Vista é um projeto dele que se ele tivesse feito só isso exatamente o Ray Kuder acabou de lançar um disco maravilhoso com Taj Mahal ano passado ele é fudido não sabia o Taj Mahal sabia que ele é com o Taj Mahal ele tem discos com Ali Farca Touré com Tomane de Abate com Taj Mahal ele é foda esse cara é o o o estamos caminhando para o fim e rumando ao fim nós chegamos num penhasco ai meu Deus nesse penhasco tá nego drama não 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 repertório não pode escurei não escurei ele ia responder vai matar meu ah céu está aqui advogado dele vai matar não exatamente advogado mas eu estou me tornando representante tá nego drama vai matar em capítulo 4 versículo 3 qual você salvou é Billy Dean ou Billy ah eu não sei não não fala se o Billy que eu salvava você é maluco tá louco só por aquele sol de guitarra é bobagem Billy não tem igual eu e o Barry salvava Billy então fuja se você não quer brincar só fuja tá brincando filho a gente filho a gente não mata boa resposta ah ele ia responder vai eu eu achei que ele ia responder eu acho que e o Bruno Pipoca mas aí o João é o aval é filho faz outro eu te dou o direito a dar o outro pesco você vai escolher um dos dois filhos é que vai ter eleição eu quero ser vice-presidente a escolha de Sofia lembra do livro a escolha de Sofia foi isso pode uns caras de fora vai segurar os dois filhos emine ou Snoop os três os cinco quantos filhos você tiver você vai ter ele está pensando ele não está te ouvindo mas eu estou com um eu estou com um mas ele vai ficar puto pode ir vai ele vai ficar puto você não tem esse poder jabaquara está no penhasco sabotagem o Dexter quem você salva puta esse é puto tá vendo que eu te conheço tá vendo vambora vai vambora vou te salvar dessa tá posso advogar pronto chegou posso advogar prospero albanese exatamente é o prospero albanese não me chama de Johnny Cochran já é Johnny Cochran pelo amor vambora 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 valeu Jota você está me encarando porque eu estou pensando que por exemplo o Dexter não está enfim é difícil trabalhar com isso porque ele não está entre nós vambora Jota Marcelo Ice Blue André Marcinski valeu galera obrigado todo mundo aí já sabe divulga a nós curte nós compartilha a nós para a gente chegar top top one top five nós já estamos no Spotify aí como os podcasts de música mais ouvido tá bom e um abraço para todos os fãs de André Marcinski semana que vem nós estamos de volta valeu B3 mais um na veia beleza rapaz do Jabaquara cuidado com o B do Jabaquara